A visita resumiu-se em dois pontos essenciais. Por um lado, mostrar todo o trabalho que tem vindo a ser realizado durante estes nove meses de mandato. Primeiro, num tom mais formal e num registro oral e depois no terreno, visitar um trabalho e um conjunto de intervenções que fizemos no espaço público, nas três fareguesias do Conselho, para que os deputados se interessem deste trabalho ao longo destes meses todos. Outro ponto foi mostrar-nos algumas preocupações que temos, algumas questões que são estruturantes para o Conselho. Tais como? Tais como abordámos a questão da ponte, da problemática da geração de investimento, portanto, um conjunto de questões que achamos que são bandeiras que são enfrentantes para o Conselho e para o desenvolvimento do futuro do Conselho. Nove meses depois, qual é a leitura que faz da herança da gestão comunista no Conselho de Conselhos? Repare, eu não quero falar do passado, porque o passado já lá vai. Acho que as pessoas, os eleitores, a maioria dos eleitores têm consciência de que a herança foi pesada. Pesada porque tínhamos um espaço público desprezado, tínhamos os equipamentos a precisar de intervenções urgentes, falta de manutenção que foi feita. E tem sido esse trabalho para o latinamento que nós temos vindo a fazer, a recuperação do espaço público. Obviamente, passados nove meses, não está tudo recuperado porque não seria possível humanamente fazê-lo, mas tem sido nesse sentido. Portanto, a herança foi uma herança de desleixo que nos foi deixada, portanto, mas isso fruto também da avaliação que os eleitores fizeram na altura das eleições. E a saúde financeira do município? A saúde financeira nós herdámos uma situação estável. Tivemos algum esforço de tesouraria no final do ano porque nos foram deixadas, como já referi-me diversas vezes, duas faturas do Centro Escolar de Montalvo para pagar, bem como uma fatura à volta de 150 mil euros de alguns arruamentos que foram feitos em véspera de eleições. Portanto, tivemos que estancar um bocadinho ali alguns pagamentos para podermos ter liquidez na tesouraria para dar cobertura ao pagamento a essas faturas. Em termos de investimentos estratégicos para o presente e para o futuro breve, médio, portanto, mais longo prazo, que mensagens é que isso vai ganhar? A médio prazo temos um conjunto de investimentos que estão sinalizados no âmbito do Parú, portanto, nomeadamente o arranjo do Lar Cabral Moncada que fica aqui. A questão do Cine-Teatro que também conseguimos resolver inscrevendo o Cine-Teatro em nome do município e aguardamos apenas o parceiro do IGAC para submeter a candidatura. Temos o projeto aqui para a Zona Ribeirinha também praticamente concluído para submeter-nos. Portanto, no imediato serão estas as grandes intervenções que vamos levar e feito. Tal como no âmbito do Pós-Seúro é a tarde de Montalvo e a questão do saneamento básico na Pereira, tal como a questão do Parque Infantil e do Parque de Lazer em Montalvo. A questão da extensão de saúde de Montalvo em que andamos também, estamos a aguardar que nos seja enviado o projeto de adaptação da antiga escola primária para a nova extensão de saúde de Montalvo. Portanto, são esses projetos que nos estão agora a absorver o tempo e nos quais estamos empenhados em iniciar a sua execução. Para além desses projetos, temos feito um conjunto de reformas que achamos que são importantes para o futuro do Conselho, nomeadamente o arrendamento do Parque de Campismo, que estava fechado, que estava a precisar de um conjunto de obras e para o qual o município não estava vocacionado para estar a explorar diretamente. Estes investimentos que ele encou, estes projetos, rondam um investimento... Portanto, a nível do Paru estamos a falar de 500 mil euros, de todos os projetos, cineteatros, zona Ribeirinha, Largo Cabral Moncada e onde está incluído também o Jardim ao Pé dos Correios, que foi ainda requalificado no mandato anterior. Portanto, há um bolo de 500 mil euros. Nas ETAres, na ETAres Montal, estamos a falar do investimento de arrondar os 120 mil euros e na questão do saneamento na localidade da Praia de 200 mil euros. E sei que, portanto, em termos de problemas de mobilidade, e sendo este um concelho constituído por três freguesias, mas com uma delas separada pelo rio Tejo, a questão das acessibilidades é importante e é um dos assuntos que o Sr. Presidente não tem deixado cair, digamos. A necessidade de uma travessia que sirva a constância, mas também a região. O que é que isso significa? Que a ponte seja construída nesta região? Significa que os autarcas do Médio Tejo andam a dialogar, tal como com os da Lusíria. Eu ia perguntar, na última Assembleia referiu uma reunião? E vamos ter amanhã uma audiência com o Sr. Ministro em Lisboa e andamos em processo de policial e quando chegarmos ao processo final e às nossas conclusões, daremos conta delas às populações e à comunicação social. Portanto, para já, relativamente a ponte, é um problema que temos, que tem que ser resolvido, mas não quero dizer mais do que isso porque andamos a conversar todos uns com os outros e, como bons conversadores, não devemos dizer, revelar as conversas que mantemos. Quando houver conclusões, faremos escala. Sra. Deputada. Muito obrigado. Idália Serrão. É uma das deputadas eleitores por Santarém, presente aqui nesta visita de trabalho. A importância da conquista pelo Partido Socialista deste bastião comunista durante 32 anos. Muitos anos. Eu agradeço-vos o vosso interesse e o acompanhamento desta nossa visita, que faz parte dos trabalhos parlamentares e esta é uma iniciativa que nós desenvolvemos junto dos outros municípios, junto dos outros concelhos, do Distrito de Santarém, no Médio Tejo e na Luziria do Tejo, mas que hoje nos trouxe até Constância. E trouxe-nos numa dupla vertente. Por um lado, dar seguimento ao nosso trabalho parlamentar, que é desenvolvido durante o mandato e que se reflete no trabalho que nós vamos fazendo, cada um de nós nas comissões, independentemente das comissões a que pertence, nos contactos que vamos fazendo com os membros do governo e vamos fazendo relativamente às questões do ambiente, às questões das infraestruturas e depois ouvir de viva voz aquela que é a preocupação e ver. Não é que nós não começamos o Conselho e o Distrito de Santarém, mas quando os problemas são reforçados na presença daqueles que diariamente gerem o território, dá-nos uma noção diferente do que aquela que nós temos, porque em face dos problemas crónicos já passamos cá muitas vezes, mas já há sempre questões e pormenores novos. E portanto, essa é uma das vertentes do trabalho parlamentar. A outra vertente é poder acompanhar e apoiar aquela que tem sido uma governação de nove meses, de uma nova equipa, eu diria que é uma nova equipa e uma equipa nova, depois destas mais de três décadas, da mesma força política à frente deste município e é com agrado que nós constatamos que, de facto, o sangue novo traz novas preocupações, novas dinâmicas e traz coisas tão importantes como intervir no espaço público, com poucos meios, mas que fazem a diferença não só da face do Conselho, mas também do bem-estar das populações. Estou-me a lembrar da construção de espaços para os carros poderem estacionar para o comércio local ser mais favorecido. Estou-me a lembrar do acesso ao cemitério sem os constrangimentos que existiam. E tudo isto, tendo noção que é uma Câmara de pequena dimensão, com um orçamento de pequena dimensão, mas que tem funcionários do município muito válidos que participam também nessas pequenas intervenções e que mudam, de facto, a face do Conselho. E isto é possível porque há sangue novo e porque se acredita também nos funcionários do município e há capacidade de gestão e capacidade de planeamento. No fundo, isso faz a diferença, não é? E é com muito agrado que nós acompanhamos esse trabalho e que deixamos aqui uma muito boa nota destes nove meses de governação do município de Constância, não só pelas novas iniciativas, pela capacidade de perspectivar o futuro e por este envolvimento com os instrumentos financeiros onde é possível ir candidatar, onde é possível inscrever as necessidades do próprio Conselho e também como boa nota por esta capacidade de fazer. Eu lembro-me bem que nos últimos anos vínhamos a Constância e achávamos que aquela Constância imaculada que nós conhecemos, principalmente quando éramos miúdos, tinha vindo a cair e a degradar-se e a degradar-se todos os dias. E quando nem o próprio espaço público é cuidado, quem está à volta não se acha na obrigação de cuidar aquilo que é seu. Portanto, este aspecto e esta capacidade da Câmara e esta capacidade de fazer e vontade de fazer e este sangue novo trouxeram uma nova dinâmica que se vê também, por exemplo, na zona industrial com o reordenamento do espaço, porque quem chegava à zona industrial andava perdido, quem tinha que fazer entregas, os próprios profissionais andavam perdidos, os clientes andavam perdidos. Neste momento temos uma zona industrial que está reorganizada por setores, por cores, tem identificação à porta de cada empresa. Isso parecem pequenas coisas mas que são muito grandes e que são determinantes para o desenvolvimento do próprio Conselho. Relativamente àqueles problemas crónicos que nós conhecemos há muito tempo, sobre os quais vamos intervindo também e falo das questões do ambiente e das questões das infraestruturas. Nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, nós os três deputados eleitos por Santarém pelo Partido Socialista, António Gámeiro e Dália Serral e o Costa, tivemos já há pouco tempo uma reunião também para falar das questões de Constância, que estão a andar e como o Sr. Presidente disse, em relação à ponte, que é um grande, grande constrangimento que existe em Constância, haverá amanhã uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e como também sabiamente disse o Sr. Presidente da Câmara, quando as conversas estão a fluir, não deve haver muito ruído. E portanto, o que eu quero reiterar é a nossa disponibilidade, o nosso interesse, o nosso apoio permanente e a nossa vontade de ver o nosso território crescer e desenvolver-se e andar para a frente. Morto é que não. E que outros temas focou, portanto, focou essa reunião com o Sr. Ambiente e portanto há aí outras questões estruturantes. Sim, nomeadamente essas questões, mas as questões também da cultura, as questões do desenvolvimento económico, são para nós importantes e o Sr. Presidente fez questão na reunião que fizemos logo de manhã no município de nos inteirar daquelas que são as suas preocupações, as questões que têm a ver, por exemplo, com Santa Margarida, com a intervenção na servidão que é da responsabilidade do Ministério da Defesa, portanto são matérias sobre as quais nós temos vindo a intervir, ou que passaremos a intervir, porque estivemos cá no local e nada melhor do que ver para reiterarmos aquilo que já conhecíamos, mas também para termos conhecimento de questões que nunca nos tinham sido levantadas nem sinalizadas antes. A questão da dificuldade da travessia do Tejo é bem conhecida pela deputada Idália Serrão, que já foi inaugurar um lar da terceira em Santa Margarida e foi de barco, atravessou de barco, foi de barco, depois de uma rasteira que os senhores autarcas do município de Constância me quiseram fazer nesse dia, mas eu como sou, nunca me atrapalho, fiz essa travessia com muito gosto, tinha uma manifestação à espera do outro lado e tive o prazer gratíssimo de dar beijos àquela gente toda, que é uma coisa que me consola sempre, muito obrigada. E de desincomodar porque lhes dei beijos. A questão da travessia, portanto, é uma questão antiga, mas não é só reivindicada em Constância, onde aponte... Não, é uma questão do médio e tejo. É uma questão do médio e tejo. Até que contesta a necessidade que é aqui sublinhada pela Autarca de Constância, entronca também no desenvolvimento articulado e integrado da região. Sim. Até porque Chamusca e Abrantes, concelhos vizinhos... Acabam de ser afetados também, não é? E nomeadamente as populações são quem são mais afetados. Mas eu acho que o melhor sinal que nós temos dessa preocupação conjunta é o facto de amanhã a conversa que vai ser realizada com o Sr. Ministro das Infraestruturas ser uma conversa onde participam os autarcas de forma mais alargada e onde o médio e tejo tem uma presença importante para manifestar não só a sua preocupação, como a vontade de ver resolvido este problema. Eu relembro que há um investimento inscrito no plano Junca, salvo erro de 5 milhões, para resolver este problema. Agora estas são coisas que têm que ser trabalhadas, são questões que têm que ser limadas e obviamente que só é possível enfrentar este tipo de problemas se houver uma união, nós vemos que é efetiva. Isso é muito importante. E acredito que poderá vir a ser uma realidade, portanto... Garantias e ainda não há. É óbvio, há um processo social a correr. Se calhar ficavam muito contentes que eu ao Sr. Presidente da Câmara dissessemos que há garantias. Mas nenhum de nós lucraria com isso porque o processo não está concluído e portanto tem que ser desenvolvido. Portanto, aquilo que lhe digo é que não entendo como é que durante tantos anos, e esta verba está inscrita há tantos anos, durante tantos anos a autarquia teve uma atitude tão passiva, porque é extraordinário nós reivindicarmos. Há pouco o colega falava naquele ato que esteve subjacente à minha travessia do rio num barco. É extraordinário nós barafustarmos, reivindicarmos, mas capacidade de planeamento, capacidade de estabelecer pontes e que em todos os sentidos são determinantes para que se possam efetivar estas obras e para que a população possa efetivamente beneficiar o trabalho dos autarcas.